Fala, monstro! Como é que você tá? Tudo bem com você? Pra quem não me conhece, eu sou o André Venan, se você está aqui no canal Monstro do Jiu-Jitsu E hoje a gente vai fazer mais uma análise de caso e eu tô temendo aí ser azul a última aí e tal Uma das últimas análises de caso aí O que aconteceu, pessoal? Pra vocês ficarem mais aí informados O YouTube mudou as regras do jogo de novo E qualquer conteúdo de violência explícita, assim, essas coisas aí e tal Vão ser banidos aí, de certa forma, da plataforma e o canal vai tomar strike aí e tal Pode ser até desativada a plataforma Então o que que acontece? Como é um robô que faz uma análise disso aí Não interessa se você vai tá fazendo um vídeo aí de MMA, de coisa e tal Ou de arte marcial Se o robô entender que tem violência física e tal Provavelmente o seu vídeo vai ser restringido Ou você vai ser notificado pela plataforma De certa forma você vai ser punido Então eu tô aqui, vou fazer o teste Vamos ver como é que vai rolar Eu já tive alguns vídeos aí que perdeu a monetização Mas eu estou rezando pro robô ainda me dar um boi aí e tal Pra eu conseguir continuar com esse trabalho, com essa série aí maravilhosa Que é o Jiu-Jitsu de Rua E hoje a gente vai fazer mais uma análise de caso aqui Tô aqui com mais um vídeo bacana e tal E vamos entender aí Tipo os pontos fortes, os pontos fracos aí Desse vídeo em questão, tá? Então eu vou colocar esse vídeo aqui na lateral aqui Pra vocês estarem assistindo aí Vou me manter aqui na parte como se fosse um react mesmo, tá? Quem sabe dessa forma aí o robô me dá um boi Então vamos lá Ó, começou a treta, o cara já entrou ali no single leg ali Pegou uma perna do cara E o cara tá tentando puxar ele pra cima Desferindo golpes na costela dele Até aí, beleza O cara conseguiu levar pro chão Maravilha E o cara tá travando bem ali os dois braços Lembra que eu falei pra vocês de travar o braço ali Pra você não tomar soco? Era praticamente o que o cara tava tentando fazer Aí o cara tá preocupado ali E atingiu o cara ali de qualquer forma e tal E o cara saiu ali numa chave de pé Super bacana essa chave de pé aí Ele poderia também ter saído numa chave de pé reta Ou na americana Aí o cara continua desferindo o golpe Aí já deu Aí o cara Aí deu pro cara O cara bateu ali e tal Acabou Pessoal O que que acontece? Uma coisa que eu quero salientar aqui pra vocês Vocês podem ver que o cara Enquanto ele tava procurando a finalização A todo momento O cara mais forte ali O gordinho ali Ele tava desferindo o golpe Desferindo o golpe Desferindo o golpe Desferindo o golpe Ou seja Tipo assim Se for aí pegar os juízes aí Que tem aí na quebrada Os juízes aí da rua e tal Se o cara não tivesse finalizado o cara e tal Os cara ia falar Não, mas quem bateu mais foi o fulano de tal Não sei o que e tal Porque na rua o que prevalece não é Tipo assim Se você vai voltar vivo assim E tal Essas coisas O que prevalece na rua é o seguinte Quem bateu mais Esse é o psicológico que você tem na rua Quem já brigou aí essas coisas e tal Sabe muito bem Que tem aquela Típica frase que fala assim Ah, eu apanhei, mas bati Pessoal, isso daí não existe O que existe é você saber se defender Entendeu? Com menos esforço possível E com menos dano possível aí pra você Pra você continuar o seu cotidiano Então vamos lá O que que é importante? O importante é você bater Ou você tirar o cara de combate Por isso que o jiu-jitsu é muito eficiente aí Na rua, nessa parte e tal E muita gente não entende Jiu-jitsu sozinho É uma grande arma na rua Um contra um sim Jiu-jitsu é perfeito Normalmente ele vai levar muita vantagem Agora quando envolve aí Dois, três, quatro ataques Aí complica pro jiu-jitsu E é preferível você sair fora Se você não souber Uma luta base em pé O que que ele errou aqui? Logo aqui no começo Que ele entrou no single leg Aqui Ele teve muita dificuldade Pra derrubar o cara Então o que que ele poderia Ter feito aqui? Ali na hora que ele entrou No single leg Ali no cara Que ele pegou o cara Ele poderia ter feito Aquela quedinha Que ele coloca o gancho Que ele coloca a perna Atrás ali do cara Jogando ele pro chão Mesmo que seja no single leg Ia dar certo Eu uso muito essa queda aí No jiu-jitsu E era uma forma bacana ali Pra você tá Pra você tá Indo ali pro chão Levar o combate ali Pra outro nível Depois que ele pegou E mandou o cara pro chão O que eu acho ali Que ele poderia ter feito ali De diferente Era o seguinte A intenção ali na rua É você tirar o cara Fora de combate Correto? Com menos dano possível A partir do momento Que ele tá aqui No chão Que ele subiu Que ele levantou Que ele já saiu na chave ali De calcanhar no cara O que que eu faria ali ó Do jeito que o cara Tava ali propício Que ele tava dando chute Eu empurraria a perna dele E ia dar um pesão Ali no testículo dele Acabou o combate Entendeu? Ali Doeu E o que que eu ia fazer? Eu não ia ficar dando boi Eu ia embora Eu ia sair correndo Eu ia fazer alguma coisa Porque eu não sei O que que ia acontecer Ali em volta Ali pros amigos Ali no caso Nesse caso aqui Foi no mano a mano Não teve problema nenhum Mas eu daria um pesão No testículo dele ali Que com certeza Eu ia tirar Ele de combate Ia impossibilitar ele Por bons Alguns minutos aí Com pisão no testículo e tal E isso ia me dar tempo Pra sair Fora ali O que que eu não gosto Ali que aconteceu? Nesse caso Como era mano a mano E os caras Tavam comunado ali Que a briga Ia ser só os dois De boa ir pro chão Mas eu sempre repito aqui ó Não vai pro chão As vezes acontece de você cair Mas se você cair Mas se você cair Levanta Entendeu? Rapidamente Porque se você tá no chão Você corre muito risco De tomar pisão Tomar chute na cabeça Entre outras coisas E depois que você Terminou o combate ali Que no caso Eu daria o pisão No testículo do cara E eu saia Eu ia sair fora Eu ia sair fora E ia acabar ali Eu vou deixar na descrição Aqui o link Desse vídeo aqui Tá? Pra vocês ouvirem Ver ele com áudio e tal Não vou deixar ele com áudio Aqui e tal Pra não ter esses problemas Que eu falei da plataforma E se você gostou demais Esse vídeo Não é inscrito no canal Se inscreva aqui no canal Pra ajudar aí O canal chegar a 50 mil inscritos Aí 50k Tá bem pertinho aí Falta pouco Se eu não me engano Acho que falta Uns 15 mil inscritos aí E manda pra alguém Cara Compartilha o vídeo Manda pra alguém Indica o canal Pra alguém aí E eu Manda o canal Pra alguém Duas horas depois Apresenta o canal Do seu amigo aí Um cara Que também gosta Do jiu-jitsu Na vertente Pra defesa pessoal E eu sou um cara Que tá levantando aí Muito essa bandeira Da defesa pessoal Beleza rapaziada Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua paciência Por ter finalizado Esse vídeo no like Até o próximo Forte abraço Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau